O capítulo 6 vai lidar com essa noção da experiência de desrespeito, ou seja, a maneira como os sujeitos vivenciam a falta do reconhecimento no seu cotidiano. Como eu tinha dito no início, no outro vídeo, a gramática do reconhecimento se inicia pelo lado negativo. A entrada que o teórico tem na gramática do reconhecimento é a entrada pela falta do reconhecimento. Essas experiências de desrespeito são elas que vão produzir uma linguagem moral naqueles que vivenciam essas experiências. E essa linguagem moral pode ser compreendida do ponto de vista normativo, a partir de padrões morais que são pressupostos. Mas o importante que é, acho que uma força da teoria do Honnitz tem a ver com se preocupar com esse momento decisivo e fundamental para a luta por reconhecimento que ocorre no momento em que o reconhecimento não se realiza. Ou os sujeitos precisam lidar cotidianamente e sistematicamente com o desrespeito nas interações sociais. Essa é a tal da fenomenologia negativa que permite a entrada nesses modos de comportamento que são experiências de desrespeito. Então, essa noção de experiência, a própria ideia de experiência, aqui ela não aparece positivamente. Essa noção de experiência aparece como um elemento negativo, mas ela é moralmente carregada. Porque sentir essa relação como algo injusto, como algo que fere um determinado tipo de linguagem que deveria ser pressuposta aqui, uma linguagem moral, por exemplo, a linguagem do respeito recíproco, o sentimento de que isso foi ferido nas suas relações cotidianas faz com que o Honnitz diga que o padrão é uma elaboração dessa experiência. As experiências de desrespeito são vinculadas a uma intuição moral, essa intuição tem a ver com o reconhecimento denegado, portanto, aqueles padrões, eles são fundamentais para entender o que, afinal, não foi permitido. A igualdade, a estima social, o que foi bloqueado. E com vários tipos também de formas de rebaixamento pessoal. Como eu disse, metodologicamente ela parece ter que vir antes. O capítulo 6 parece que metodologicamente seria anterior ao capítulo 5. A reconstrução, o que ela faz? A reconstrução que o teórico crítico vai produzir. Ela vai tecer o fio moral que é pressuposto nas experiências de desrespeito, de injustiça, sofrimento, humilhação, vergonha, indignação, etc. Então, você reconstrói os padrões, mas os padrões, a gênese dos padrões é a experiência. Então, quando eu vou tecer esse fio que o padrão pressupõe, ele nasce dessas experiências, ancoradas onde? Nas vivências afetivas desses sujeitos. E por que isso é importante? Porque o Rony também está preocupado com uma outra coisa crucial na teoria dele, que é a relação entre experiência de desrespeito e luta. Experiência e motivação moral para a luta. Por que a gente vai produzir uma força motivacional para a resistência, para a luta e para o conflito? Porque ela está vinculada, de maneira forte, nessas experiências negativas. E elas podem produzir um alto grau de motivação para que os sujeitos procurem transformar essa condição de reconhecimento denegado. Para cada um dos padrões, o Rony chama a atenção para o seu referente negativo. No primeiro caso, no caso do amor, o Rony vai tratar, no capítulo, das formas de maus tratos e das formas de violação. Há uma preocupação importante do Rony ali de mostrar a força que maus tratos e violações podem produzir na personalidade, quer dizer, ferindo e deturpando a possibilidade de uma personalidade saudável ou bem sucedida. Isso é importante. No segundo caso, o Rony vai tratar da privação dos direitos e da exclusão da vida política, civil e social desses direitos. Então, é uma exclusão que passa pela ideia que o Rony chama a atenção. Essa exclusão fere um pressuposto normativamente importante, que é aquele status de que cada pessoa de direito é parceiro de interação com igual valor nessa comunidade. Então, a exclusão e a privação, ela fere essa igualdade que era motivamente justificada. Então, a denegação de pretensões jurídicas, ela significa lesar a expectativa intersubjetiva de ser reconhecido como sujeito capaz de formar um juízo moral. Além disso, a experiência da privação de direitos, ela vai ser sentida como uma perda do autorrespeito. A privação de direitos é medida não somente pelo grau de universalização, mas também pelo alcance material dos direitos que foram, que devem ser institucionalmente garantidos. Então, aquele que não tem direitos garantidos e aquele que não tem acesso à, digamos, a base material que esses direitos permitem, essa pessoa é, digamos, desrespeitada sistematicamente na linguagem do reconhecimento. Isso tem, digamos, sérias e graves consequências. Assim como a degradação e a ofensa vão atingir a solidariedade. É um tipo de rebaixamento pessoal que se refere negativamente a valores que são socialmente reconhecidos dos indivíduos. Depreciação de suas diferenças, que vai passar pela depreciação de modos de vida individuais ou coletivos, e ela está carregada com esse vocabulário cotidiano da ofensa e da degradação. Como é o caso nos exemplos que vão aparecer para a gente, com casos de racismo, de homofobia, de violência contra a mulher, sexismo. Então, esses temas são muito fortes, né? E não precisam ser casos, digamos, o Ronet está falando desse rebaixamento dessa ofensa, essas formas de respeito no cotidiano e nas esferas cotidianas da vida. Elas passam pela dimensão da intimidade, elas passam pela violência doméstica, sim, mas elas acontecem na escola, elas acontecem nos encontros cotidianos em diferentes ambientes, no ambiente de trabalho, na universidade. E uma coisa importante é essa, a preocupação do Ronet com o impacto psíquico dessas vivências constantes do desrespeito. Porque o desrespeito, ele é formado pelas experiências de rebaixamento e de humilhação social. E isso faz com que sofrimento físico seja equiparado também à ameaça, à identidade e à personalidade. Tudo isso está vinculado nesse vocabulário do reconhecimento quando visto do ponto de vista das experiências negativas. As reações negativas que acompanham no plano psíquico a experiência de desrespeito, elas podem representar de maneira exata, segundo o Ronet, a base motivacional afetiva na qual está ancorada a luta por reconhecimento. Então, não é a manifestação de um valor intrínseco. Na verdade, o que acontece é a manifestação pelo conflito e pela luta de uma expectativa de reconhecimento que é bloqueada ou de um acúmulo de experiência negativa, de desrespeito e de não reconhecimento. Esse sentimento negativo que as experiências produzem, que é um sentimento afetivo negativo, diz o Ronet, esse sentimento é capaz de revelar esse fio moral que acompanha essas experiências de desrespeito. Então, quando há um sentimento afetivo negativo, eu posso reelaborar esse sentimento a partir de critérios normativos mais claros, que são os padrões de reconhecimento. Se eu fui ferido na minha igualdade, se eu fui ferido na minha diferença, e, a partir daí, eu posso tecer reconstrutivamente esse fio e iluminar o que são as expectativas normativas que foram atingidas por essas formas de desrespeito. A vergonha, a humilhação, a injustiça, diz Ronet, são experiências sociais que infligem os sujeitos e revelam algo mais. algo se revela nas formas cotidianas de desrespeito. O que é? É uma indignação moralmente constituída que também pode se tornar uma fonte para a motivação das formas de resistência e das lutas sociais. Então, por que é importante esse capítulo 6? Porque o capítulo 6 é a base que vai fazer o vínculo, no livro do Ronet, que é tão importante, entre experiência de desrespeito e a motivação moral da luta social. Como uma coisa se vincula à outra, isso não é claro, também em algumas passagens do Ronet. Na aula seguinte, eu vou poder falar um pouco mais sobre essa questão, mas vários críticos do Ronet procuram mostrar que essa noção da experiência negativa está muito atrelada a uma necessidade de haver uma consciência subjetiva e uma vivência subjetiva que, para aquele que é afetado pela experiência, ela se torne uma injustiça consciente. Ou seja, aquele que vivencia alguma forma de desrespeito, em alguma medida, precisa vivenciar isso de um ponto de vista já moral. Ou seja, tem que articular essa experiência de um ponto de vista moral para poder perceber que ela sofreu alguma forma de injustiça cotidiana. E, muitas vezes, como o Ronet vai mostrar no capítulo, no outro capítulo que a gente vai discutir, o acúmulo dessa experiência e a generalização social desse tipo de desrespeito, ele pode produzir lutas sociais tais como essas que são levadas a cabo pelos movimentos sociais. O que importa para o Ronet é olhar para as lutas dos movimentos sociais e mostrar que os movimentos sociais têm pautas vinculadas a essas formas de desrespeito social. Por exemplo, o feminismo, a luta antirracista. Essas formas de desrespeito, elas produzem uma gramática que, para os movimentos sociais, se transforma numa orientação política emancipatória. O interesse do Ronet é reconstruir a relação entre esses dois momentos, da experiência do desrespeito e da gramática da luta por reconhecimento. A gente vai ver isso na outra aula, em que eu vou tratar especificamente dessa noção da motivação da luta nos movimentos sociais. Mas, claro, fica a crítica em aberto aqui. Se toda vivência, ela é uma vivência já vivida pelos sujeitos como sendo moralmente injustificável. Essa foi uma crítica que a Nancy Fraser levantou ao Ronet. Outros autores também levantaram, mas a crítica da Fraser é muito forte nesse ponto. Ela diz que a teoria crítica fica dependente de um critério excessivamente psicologizante. É preciso que cada sujeito possa viver essa experiência como sendo injusta e como sendo imoral. E, a partir daí, essa pessoa produza uma força motivacional suficiente para transformar essas relações em prol de relações intersubjetivas mais justas, morais e emancipatórias. Mas que o componente psicologizante é um risco para a teoria crítica. Porque nem todo mundo percebe o desrespeito como desrespeito. Nem todo mundo percebe que relações que são degradantes são relações vividas por cada um desses sujeitos como moralmente injustificáveis. Então, há um risco aí de fazer com que os critérios crítico-normativos dependam de um sentimento subjetivo e altamente psicológico por parte dos sujeitos afetados. E isso não é claro por parte das pessoas afetadas cotidianamente por essas relações. Porque, certamente, nem todos aqueles que são desrespeitados percebem esses desrespeitos e, muito menos, se motivam para transformá-los do ponto de vista prático-político. Obrigado. Obrigado.